Olá pessoal, e aí beleza? Eduardo aqui na área do canal Family Movie e hoje vou estar falando aqui com vocês uma comparação entre o Prime Video e a Netflix ao qual no último vídeo, se você não assistiu, nós falamos exclusivamente sobre uma série que aconteceu dentro da Prime Video que foi tão excepcional que acabou até mesmo gerando polêmica referente a essa série e eu vou estar falando aqui algumas comparações referentes a Netflix e a Prime Video que fez eu assinar a Prime Video primeiro, como a gente já sabe, a Netflix possui três tipos de plano para a gente estar assistindo ela, que tem aquele plano básico, o médio, digamos assim, o avançado o avançado te dá direito, se eu não me engano, a quatro aparelhos simultaneamente e tem aquela opção lá de HD, Full HD, aquelas coisas a mais e diferentemente da Prime, nos seis primeiros meses você paga somente R$ 7,90 ao qual você pode estar assistindo assim em vários tipos de plataforma ao mesmo tempo nós aqui fizemos o teste, eu, Vanessa e Pedro a Vanessa e eu no celular e o Pedro no computador e funcionou assim perfeitamente agora, com relação a parte de filmes e séries a Netflix, ela sai ganhando isso um pouco no meu ponto de vista por ela conter as partes mais novas, digamos assim e a Prime, ela é um pouco mais clássica, ela foca um pouco mais nos clássicos nos filmes clássicos que geraram bastante receita no cinema e acaba se trazendo para dentro do streaming da Amazon que é o Prime Video agora que eu falei um pouquinho mais sobre os dois vamos conhecer então um pouco mais sobre a Prime Video já que a Netflix já é a queridinha aí de muita gente vamos estar dando aqui uma olhada você já de cara, você já vê que ela é um pouco parecida assim com a Netflix você pode ver aqui, tem vários filmes várias séries, tudo assim que já foram, já estouro né de bilheteria, que é o Van Hels tem várias outras coisas filmes e ações, filmes para a família também tem dentro da Prime Video tem também a parte aqui de séries mas já parte já selecionada dentro dela que você pode estar escolhendo assim somente a parte de séries e tem a parte de filmes ao qual também você só vai assistir as partes de filme aqui em cima fica passando cartaz o que tem de novidade ou o que está em alta dentro da Prime Video assim como você pode estar vendo e tem a parte de infantil também como você pode ver tem bastante coisa na parte de infantil tem galinha pintadinha aí que as crianças gostam muito né e voltando agora aqui para o começo da parte do Prime Video era isso que eu tinha para falar aqui para vocês hoje galera essa comparação aqui sobre a Prime Video e a Netflix caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre a Prime é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo que eu vou estar sim respondendo a todos vocês bom galera, por hoje é só vou me despedindo e até o próximo vídeo valeu! e aí e aí e aí e aí